Um decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro regulamentou a chamada logística reversa de medicamentos. Com isso, as drogarias e farmácias terão que receber de volta sobras ou medicamentos vencidos e destinar os produtos para um descarte correto. As constantes crises de alergia obrigam a Ana Paula a comprar sempre diferentes medicamentos, mas a cada compra um pouco acaba sobrando. Ela conta que guarda em casa o que sobra, porque não sabe o que fazer com o material. Eu realmente não sei onde eu tenho que descartar ele e eu acabo descartando no lixo mesmo, porque eu não tenho essa informação. E você, sabe como descartar as sobras ou os medicamentos vencidos? Nesta sexta-feira, por meio de um decreto, o presidente Jair Bolsonaro regulamentou como deve funcionar esse fluxo por meio da política reversa de medicamentos. As drogarias ofereceriam um espaço nas lojas para que o consumidor final fizesse o descarte desse medicamento e as distribuidoras de medicamentos ficariam com a incumbência de recolher esse material nas drogarias e dar o descarte final. Ou eles vão incinerar ou eles vão devolver esse material para os laboratórios. 120 milhões de brasileiros serão inicialmente atingidos pela medida em todos os estados. Os custos do descarte serão divididos pela cadeia farmacêutica. A nova política deve contribuir para o destino dos resíduos sólidos no Brasil. Todo setor está de acordo, todos se mobilizaram. Eu tenho a impressão que esta é uma conquista sobre a ótica de meio ambiente sem precedentes.